O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem, mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. É forte. É forte. Fortíssimo. Saudações, queridos e queridas. Tudo bom? Então, porém, eu nunca me surpreendo porque há muito tempo atrás, desde o início, eu sabia. Muito fácil você colocar a partir do trabalhador para convencer alguém. Alguém pode te convencer. Muitas pessoas ficaram bravas comigo. Ah, mas eu sou um trabalhador. Vai cuidar, vai olhar para o trabalhador. Ah, você nunca me convenceu. Aliás, desde que eu me entendo por gente, eu ouço essa coisa de... Calma, vamos fazer o bolo e depois repartir, etc, etc, etc. Ele é uma pessoa usada. O caráter é frouxo. O Lula é um oportunista que a sociedade brasileira e eu, particularmente, como parte da esquerda brasileira, sou responsável. Porque nós fizemos de conta que o operário é igual à classe. Então, o intelectual, né, os piano, ele fez uma confusão dos diabos, né, é criador aí do Lula, né, ficou embasbacado. Você vê que o intelectual nem sempre quer dizer sabedor de tudo, né, erram também. Se confundem, se equivocam e não é legal que você... Que entendamos o estudioso como totalmente sábio. Até a ciência é questionada, né. E se não for, era outra coisa, era crença, etc. Então, a ciência, após muitos testes, ela pode provar alguma coisa. Então, esse senhor intelectual errou, né, achou que teria chegado ao paraíso como ele próprio vai... Como Marx disse há 150 anos que a libertação da classe operária só será obra da própria classe operária, nós confundimos as duas coisas. Bastante. Ô confusão, hein. A gente achou que tinha chegado ao paraíso. Mas ele saiu com altos índices de aprovação, professor? Aqui o senhor... E daí? Mas... O Adolf também tinha altos índices de aprovação. A gente sabe, né, do que ocorreu na Alemanha, 1930, etc, etc, né, holocausto, etc, etc, etc. Bom, tem coisa que não dá para a gente ficar falando muito, etc, etc. É isso. O intelectual se confunde e dá nisso. É importante que a gente não passe a acreditar, né, tipo agora, né, depois de uma seca enorme, depois de passar porque passou, agora as pessoas só ficam no mito, no mito, no mito, esquecem a contagem pública de votos, esquecem de participar mais, de cobrar também, de fiscalizar e ajudar nesse momento. Então, não, eles ficam achando que um possa resolver a sua situação de muito tempo. Ou então acham que a polícia, o exército vai resolver os problemas de tanto tempo e ele vai resolver isso aí. Ai, tomara que o exército conte a eleição e tal. O problema não é urna, é o sujeito contar o próprio voto dele. Professor, voltando para trás, era um metalúrgico, um líder operário, liderou greves importantes no final dos anos 70. Não liderou nada. Mas como, professor? Não, isso é a história, é a lenda que se construiu. Se você, Mário, que é jornalista e que tem responsabilidades, vá rever os jornais da época, quem liderava as passeatas era o Ulisses Guimarães, para garantir que a polícia não atuasse contra os grevistas. O Ulisses Guimarães, o arauto da esquerda naquela época, né, do PMDB. E agora vai chorar, vai, talvez, fazer uma reflexão séria, acordou, caiu a ficha, né. Só que as pessoas precisam dele, né, não só os que estão ali do partido, ao redor dele, não é os puxa-saco, etc., mas a gente sabe que banqueiros precisam dele, as pessoas que lucram muito, lucraram muito, um governo corrupto, etc., mão aberta, frouxo, né. E as pessoas podem botar o dedo na cara e dizer isso, é isso, é isso. Não vejo ele como uma pessoa que decida, apenas um pau mandado dos interesses. O que estão fazendo com o presidente Lula é uma coisa sem precedência na história desse país. Porque na cabeça deles tem que humilhar. Portanto, é fundamental a gente ficar alerta com isso. É muito pior do que eu imaginava. Eu não tinha noção do quanto é difícil, do quanto é complicado. Então, é claro, eles irão para onde tem que ter um... O que estão fazendo com o presidente Lula é uma coisa sem precedência na história dos países. Porque na cabeça deles tem que humilhar. Portanto, é fundamental a gente ficar alerta com isso. É muito pior do que eu imaginava. Eu não tinha noção do quanto é difícil, do quanto é complicado. Nós lutamos pelo faminto, pelo pobre, pelo que está carente. Nós lutamos como se fossem os guardiões... Os arautos da verdade impura, mas na verdade. Tá bom? Vamos tentar pensar em tudo isso, certo? Comente, compartilhe. Clique o sino. Se inscreva. O que eu digo do Lula é que ele é muito mais esperto do que vocês supõem. Mesmo a imprensa. Esperto em que sentido, professor? Em que sentido? No sentido de que o Lula não tem caráter. Não tem que RPG. O Lula é que o Lula não tem caráter. Mesmo a imprensa é uma puta parede. Então eu já me lembro, cadê?